Para discutir a matéria, o senador Fabiano Contarato. Senhor presidente, eu até entendo que nós temos que blindar crimes à prática delictuosa e buscar a moralidade pública, senador Jader Barbalho. Mas nós também temos que entender que nós, essa Comissão de Constituição e Justiça, um dos requisitos dela é analisar a constitucionalidade. Ora, a Suprema Corte do nosso país já se debruçou sobre trânsito em julgado. A premissa é clara. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Quer queira, quer não queira, foi essa a decisão. Decisão judicial não se discute, cumpre. Ora, nós estamos colocando aqui no texto, ressurgindo um debate, um assunto, que já vai estar com vício de iniciativa pela inconstitucionalidade. Porque está vedando a participação para aquelas pessoas que foram condenadas apenas em segunda instância. E eu volto a repetir aqui. No Brasil, quem vai ser condenado em segunda instância, na minha concepção, é pobres e pretos. Olha, não tem como. Hoje, o pobre vai ser condenado em primeira instância. Aqui, nós estamos colocando um empecilho para decisão condenatória em segunda instância. Isso vai contra. E eu vou pontuar aqui o artigo 5º, inciso 58. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O artigo 11º, primeiro, da Declaração Universal de Direitos Humanos. Toda pessoa tem que ser julgada por tribunal isento e parcial, assegurado contra a editoria ampla defesa. Artigo 14º, 2º, do Pacto Internacional de São José da Costa Rica. Artigo 8º da Convenção Americana. Veja, nós temos, e agora, uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos colocar aqui um empecilho para isso. E digo mais, quando eu coloco aqui todos os crimes contra a administração pública. Uma pessoa que, se o policial achar que você está resistindo à prisão dele ou desacato, e ela foi condenada por um desacato, não vai poder concorrer. E, se for em segunda instância, não vai se exigir o trânsito em julgado em definitivo. Minha gente, a liberdade é um dos principais bens jurídicos que tem que ser tutelado pelo Estado brasileiro. Tudo tem uma razão de ser. O principal bem jurídico é a vida humana. Por isso que o homicídio abre o Código Penal. Mas a liberdade, ela é sagrada. Qual o valor de uma pessoa que fica presa 580 dias, ilegalmente, blindar também de criminalidade? E eu quero aqui fazer uma ressalva, senhor presidente. É um juiz utilizar instrumento processual para levantar sigilo de uma presidente? É interferir diretamente na eleição de quem estava na frente de um processo eleitoral? É ficar em coluio, é ficar em coluio com o Ministério Público, conduzindo... Questão de ordem, presidente. Estão discutindo o projeto... Não, estamos fazendo ofensas pessoais. Senhor, vai... Isso faz... Isso tem relevância? Porque o senhor foi diretamente responsável. Falar em corrupção, a corrupção é isso que o senhor fez. O senhor não soube se portar como juiz. O senhor violou o que é principal. O senhor violou o princípio de uma realidade de armas. O senhor violou o princípio constitucional. Não pode interpelar. O senhor não soube se portar como juiz. O senhor pere gastou de óculos. Não está desfeito. Não, 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 pera lá. Não está... Senadores, por gentileza. Não, 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 pera lá. Nós estamos tratando uma matéria e o assunto descambou para outro assunto. Não, 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 pera lá. Nós estamos discutindo uma matéria. Se eu, se tiver uma pessoa responsável no país, que foi responsável por anulação de qualquer sentença, essa pessoa foi esse ex-juiz que não soube se portar como juiz. Ele violou o princípio de paridade de armas. Ele violou o contraditório e ampla defesa. Ele violou o que é mais sagrado dentro do processo penal. Os fins não justificam os meios. Não se soube se portar como juiz. Não satisfeito, integrou o Ministério da Justiça e saiu daquele que ele ajudou a eleger e saiu denunciando por interferência na Polícia Federal. No âmbito privado foi advogar para a empresa, pasmem, de que ele foi um principal alvo da operação, essa empresa. Olha, minha gente, nós temos que preservar um dos principais bens jurídicos, que é a liberdade.